Presta atenção como é que se faz um show de verdade. Se inscreva no canal. O mundo é meu, o mundo é fabuloso. A raíça é quem vai mandar. O mundo é meu, o mundo é fabuloso. Sai da frente que ela vai cantar. O mundo é meu, o mundo é fabuloso. E problema de quem não gostar. O mundo é meu, o mundo é fabuloso. É melhor você se conformar.